Dia Nacional das Abelhas, que são essenciais para a polinização das flores e, claro, para a produção do mel. Santa Catarina, inclusive, é destaque no cenário nacional. E a Isabela Corrêa vai mostrar para a gente a rotina de quem trabalha com esses animais que são tão importantes, inclusive, para a gente. Olá, pois é, Santa Catarina é o oitavo maior produtor de mel do país. Só no ano passado foram produzidos aqui no estado mais de 64 mil toneladas. É muito mel. E hoje nós estamos aqui no bairro Vila Nova, em Joinville, para conversar com um produtor, um apicultor, que trabalha com isso diretamente, né, Seu Amarildo? Um bom dia para você. Bom dia, sim. A gente é apicultor já há mais de 20 anos e, tipo assim, a gente tem legalizado agora com a nossa marca há uns 4, 5 anos. Hoje nós estamos com uma média de 400 colmeias. E ele não está sozinho, está acompanhado pelo filho também, que é algo que passa aqui de herança, né, de pai para filho de família. Como que é o trabalho de vocês? Porque nós estamos bem aqui no espaço, onde, ao fundo, tem todo esse trabalho que é feito com as abelhas. É, eu sempre digo assim, o pai com o filho tem que ser o quê? Parceiro, né, não tentar a um se querer melhor do que o outro. Então, onde que as coisas funcionam, né, sempre tentar trabalhar junto, aceitar as ideias que o filho tem também, né, às vezes, mesmo que ele estiver errado, mas tenta, né, para ele também ver o que é errado e é certo. E nós estamos a uma distância segura de onde estão as abelhas, porque nós estamos em todo aquele equipamento de segurança. Como que é a rotina de vocês, de um produtor de mel? Como que isso funciona? Ah, na verdade, a gente sai de manhã cedo, já põe o macacão, né, e trabalha, que nem a gente aqui, trabalha até meio-dia e volta para casa para almoçar, que nós temos apiário perto, né, e depois a tarde continua. Mas para o pessoal de casa entender, seu Marildo, como que é produzido esse mel? Quanto tempo que leva? Assim, ó, não tem tempo, tá? Porque assim, a gente, eu sempre digo assim, o apicultor tem que aprender a produzir abelha. Quem produz mel é abelha, né? Então, a partir da hora que você tiver uma comeia forte, bonita, né, e o tempo colaborar, que nem esse ano. Esse ano tá dando bem, assim, porque dá dando sol e chuva, né, e bem equilibrado. Então, para a apicultura esse ano tá muito excelente. E aqui nós temos nas mãos do seu filho, tem o mel, que é o que faz todo mundo gosta, né, e também o senhor tem um outro tipo de material. O que é esse? Esse é o pólen, esse é do pó da flor, né, até nesse apiário que a gente tá, né, é o que a gente coleta, né, ele é um produto muito, muito bom, porque ele é um dos alimentos mais completos que tem é o pólen. Então, você imagina em quantas flores ela passou aqui, né, cada cor é um tipo de flor e muitas vezes ou branco, ainda são várias floradas ainda. Muito bem, para finalizar a nossa conversa, para o senhor trabalhar com isso há tantos anos, o que significa? Porque hoje é o dia da abelha e acho que com certeza é uma das suas melhores amigas. É assim, né, o que eu acho assim, sempre da abelha? Porque assim, você começa, você acaba gostando e depois você não desiste mais. Eu vendi duas vezes minhas abelhas e comprei uma de volta e hoje não vendo mais com os outros, né. Então, a partir da hora que você tem a pitoxina nas veias, você não desiste mais. Muito bem, obrigada, seu Marildo, por nos receber aqui no seu espaço. Então é isso, né, gente, dia especial, o dia da abelha e a gente trazendo um pouquinho sobre a produção de mel, que é tão importante aqui no nosso estado de Santa Catarina. Eu volto ao estúdio. Muito obrigado. Obrigado.